Olá, gurias e gurises, tudo bem? Mais uma quarta-feira com conteúdo aqui para o público um pouco mais jovem. O assunto de hoje é pele acneica, pele grosseira, aquela pele oleosa e para quem gosta de aplicar algumas diquinhas caseiras no rosto. Lembrando que a gente fala de uma pele jovem, uma pele um pouco mais sensível, então ela não pode ser muito estimulada. E é muito importante, qualquer misturinha que tu for colocar no rosto, fazer um teste. Coloca um pouquinho na pele, assim, no rosto ou então no pescoço, enfim, em algum lugar para ter certeza de que a tua pele não vai irritar. E a intenção com essa misturinha é deixar uma pele um pouco mais calma, deixar uma pele mais limpa, uma pele mais leve. A gente vai usar a cebola roxa e precisa ser a cebola roxa, gente, porque a roxa, ela libera alguns agentes anti-inflamatórios e antioxidantes que a nossa pele precisa. A outra cebola não vai fazer esse papel. A gente também vai usar a farinha de aveia. Ou quem deseja usar a argila verde também pode. E para começar, a gente vai pegar um vidro. Qualquer vidro está valendo. O meu ali é de conserva e está tudo certo. Aí eu coloquei um copo de água. Água em temperatura ambiente, mas de preferência que seja filtrada. Aí eu peguei a minha cebola roxa e eu vou usar apenas uma parte dessa cebola. Não chega nem ser a metade, não. Descasquei e coloco ali a minha cebola dentro da água. Fecho bem o meu vidro. E aí eu vou deixar guardadinho dentro da geladeira. É importante que o vidro fique ali paradinho por um dia e uma noite. Porque a cebola precisa liberar esses agentes que eu falei que são antioxidantes, que são anti-inflamatórios. Depois desse tempo de pausa, é bem interessante que tu pegue uma forminha de gelo. Tu vai distribuir ali aquela água já sem a cebola, né? E deixa congelando. Porque daí tu vai usar um cubinho por vez. E a nossa mistura será assim. Tu vai escolher um dia da tua semana, um horário que tu achar mais conveniente. Eu voto sempre em fazer à noite. Lava o teu rosto como de costume. Lava muito bem. Tira todo o excesso de oleosidade. E deixa a pele sequinha. Tu vai usar uma colher de sopa de farinha de aveia. Ou então a argila verde. E vai usar um cubinho pra dissolver a tua farinha. Agora é só aplicar no rosto todo, evitando a região de olhos. E deixa por 10 minutos. Retira muito bem com água, com sabonete e não esqueça a proteção solar. E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até quarta-feira que vem. E aí Obrigado.